Olá, prazer em ter você aqui nesse curso de Storytelling na comunicação empresarial. E já vamos começando o assunto direto, porque você não tem tempo a perder. Então, Storytelling nada mais é do que a arte e a técnica de contar histórias. Então, por aí você já vê que é uma coisa monumental, porque isso inclui o cinema, o teatro, a literatura, os grandes romances, as novelas de TV, a literatura de cordel, a arte de contar histórias orais. Então, é uma coisa monumental, tá certo? Mas cada um desses segmentos tem suas técnicas, suas linguagens, seu jeitão de atuar, etc. E nós não podemos ficar confundindo técnicas que são de uma área com aquelas que são de outras áreas. diferentes ferramentas, linguagens que são próprias do cinema, não podem ser aplicadas em outros tipos de comunicação sem uma maior consideração, né? Então, na verdade, é isso. Cada segmento tem sua linguagem, seu jeito, etc. E Storytelling engloba tudo isso. Portanto, é uma coisa monumental. Agora, aqui nós vamos falar especificamente do Storytelling como uma ferramenta de dar força na comunicação, como uma técnica, uma técnica de tornar as comunicações mais eficazes, mais eficientes, mais produtivas, digamos assim, né? Então, neste sentido é que se aplica muito bem o conceito de Storytelling na comunicação empresarial. É algo bem mais simples do que aquilo tudo aí que existe sobre Storytelling, tá certo? E aqui também nós precisamos, então, usar ferramentas e usar práticas que façam sentido. Eu vou dizer com sinceridade, o uso da jornada do herói na comunicação empresarial, eu acho que é uma coisa inocente, sem valor, sem utilidade. Eu acho que 99% das vezes, isto não leva a nada. Isto aí se aplica lá no mundo da construção de novelas, da construção de filmes para o cinema, enfim, é outro mundo. Então, nós precisamos de coisas práticas, coisas simples, eficientes, eficazes, aplicáveis, que efetivamente nos ajudem na comunicação empresarial. Foi aí que eu achei que é necessário um curso, que seja um curso prático, com foco na comunicação empresarial, e que usa Storytelling de fato, porque Storytelling, na verdade, é uma ferramenta muito importante, porque ajuda a gente a explicar as coisas com maior facilidade, ajuda a gente a estimular as pessoas a adotarem um determinado comportamento, ajuda a gente a envolver emocionalmente as pessoas, ajuda a gente a defender pontos de vista. Então, este curso aqui vai direto ao ponto. Ele vai mostrar desafios da comunicação empresarial e como usar o Storytelling para vencer esses desafios, uma ajuda prática para o dia a dia. Como colocar o Storytelling num press release? Como colocar o Storytelling como técnica nas redes sociais, em notas para as redes sociais? Como colocar o Storytelling em uma palestra que o Executivo tem de fazer e pede a nossa orientação? Como colocar Storytelling na educação, no treinamento, nas campanhas internas das empresas, na divulgação de um produto, um serviço, de alguma coisa que não tem grande atratividade por si só? Se for divulgar um livro, uma peça teatral, um torneio de futebol, uma roupa, é moleza, né? Mas se for divulgar laminado de aço, e se você quiser divulgar farinha de trigo ou tijolo, como é que vai fazer, tá certo? Esses produtos não têm atrativos por si sós. Então é aí que a gente entra com o Storytelling para dar um molho especial e facilitar a vida da gente. Quem tem o propósito de usar Storytelling na prática da comunicação empresarial está no curso certo, né? Nós só vamos discutir aquilo que se encaixa para nós aqui e vamos trabalhar com técnicas simples, mas que se mostram eficazes para a gente fazer um bom uso de Storytelling. E é um prazer ter você no curso. Espero que você venha para cá. Até lá, então! Tchau, tchau!